Leituras das Palavras de Deus Todo-Poderoso Expondo os Anticristos Discurso 2 Como Noé e Abraão obedeceram as Palavras de Deus e se submeteram a Ele. Parte 1 1. Noé construiu a Arca. Hoje começarei contando algumas histórias para vocês. Ouçam os tópicos sobre os quais eu falarei e vejam se isso tem alguma conexão com os temas que cobrimos anteriormente. Essas histórias não são profundas. Provavelmente, todos vocês as entenderão. Já contamos estas histórias antes. São histórias antigas. A primeira é a história de Noé. Durante o tempo de Noé, a humanidade era extremamente corrupta. As pessoas adoravam ídolos, resistiam a Deus e cometiam todo tipo de ato maligno. Seus malfeitos foram vistos pelos olhos de Deus. As palavras que diziam chegaram aos ouvidos de Deus. E Deus determinou que Ele destruiria essa raça humana com um dilúvio, que Ele aniquilaria esse mundo. Todas as pessoas deveriam ser erradicadas para que nenhuma permanecesse? Não. Um homem era sortudo, era favorecido por Deus e não seria alvo da destruição de Deus. Esse homem era Noé. Noé permaneceria depois de Deus ter destruído o mundo por meio do dilúvio. Depois de determinar que Ele encerraria essa era e destruiria essa raça humana, Deus fez algo. O que Ele fez? Um dia, Deus, lá do céu, chamou Noé. Ele disse, Noé, a maldade dessa raça humana alcançou meus ouvidos, e eu determinei destruir esse mundo por meio do dilúvio. Você deve construir uma arca de madeira de gofer. Eu lhe darei as dimensões da arca, e você deve reunir cada espécie de criatura viva para colocá-la na arca. Quando a arca estiver completa e um macho e uma fêmea de cada criatura viva, criada por Deus, estiverem reunidos nela, o dia de Deus virá. Nessa hora, eu lhe darei um sinal. Depois de professar essas palavras, Deus partiu. E após ouvir as palavras de Deus, Noé começou a executar cada tarefa que Deus tinha dito, sem nenhuma omissão. O que ele fez? Ele procurou a madeira de gofer da qual Deus tinha falado, e os vários materiais necessários para construir a arca. Ele também se preparou para reunir e alimentar cada espécie de criatura viva. Ambos desses grandes empreendimentos foram gravados em seu coração. Desde o momento em que Deus confiou a construção da arca a Noé, em momento algum, Noé pensou, Em vez de ponderar sobre tais questões, Noé fez um grande esforço para gravar em sua memória cada coisa que Deus lhe dissera, e então, executar cada uma. Depois de aceitar o que Deus tinha confiado a ele, Noé se pôs a executar e realizar a construção da arca de que Deus falara como se fosse a coisa mais importante da vida dele, sem o menor traço de descuido. Dias se passaram, anos se passaram, dia após dia, ano após ano. Deus nunca pressionou Noé, mas durante todo esse tempo, Noé perseverou na tarefa importante que Deus lhe confiara. Cada palavra e frase que Deus tinha professado estava inscrita no coração de Noé como palavras gravadas numa tábua de pedra. Sem dar atenção às mudanças no mundo exterior, a zombaria das pessoas em sua volta, as adversidades envolvidas ou as dificuldades que encontrou, ele perseverou o tempo todo naquilo que Deus lhe confiara, jamais desesperando, nem pensando em desistir. As palavras de Deus estavam inscritas no coração de Noé e tinham se tornado sua realidade cotidiana. Noé localizou e armazenou cada um dos materiais necessários para a construção da arca. O formato e as especificações da arca, ordenadas por Deus, aos poucos, ganharam forma com cada batida cuidadosa do martelo e cinzel de Noé. Em chuva e vento, e não importando como as pessoas gozassem dele ou o caluniassem, a vida de Noé procedeu dessa maneira, ano após ano. Secretamente, Deus observou cada ação de Noé, sem jamais dirigir outra palavra a ele, e seu coração se comoveu com Noé. Noé, porém, não sabia nem sentia isso. Do início ao fim, ele simplesmente construiu a arca e reuniu cada espécie de criatura viva, em lealdade inabalável às palavras de Deus. No coração de Noé, não existia instrução mais alta que ele deveria seguir e executar. As palavras de Deus eram sua orientação e objetivo vitalícios. Assim, não importava o que Deus lhe dissesse, não importava o que Deus exigisse dele e ordenasse que ele fizesse. Noé o aceitou completamente e o gravou na memória. Ele considerou isso a coisa mais importante de sua vida e lidou com isso nesse sentido. Ele não só não esqueceu, ele não só o gravou na mente, mas também realizou no dia a dia, usando sua vida para aceitar e executar a comissão de Deus. E dessa maneira, prancha após prancha, a arca foi construída. Cada gesto de Noé, cada um de seus dias, era dedicado às palavras e aos mandamentos de Deus. Pode não ter parecido que Noé estava realizando um empreendimento muito importante, mas aos olhos de Deus, tudo que Noé fazia, cada passo que tomava para alcançar algo, cada trabalho executado por sua mão. Todos eram preciosos, merecedores de comemoração e dignos de imitação por essa humanidade. De modo inabalável, Noé aderiu ao que Deus tinha confiado a ele. Ele era inabalável em sua crença de que cada palavra professada por Deus era verdade. Ele não tinha dúvida disso. E, como resultado, a arca foi completada e cada espécie de criatura viva foi capaz de viver nela. Antes de destruir o mundo, Deus deu um sinal a Noé, que disse a Noé que o dilúvio era iminente e que ele devia embarcar na arca sem demora. Noé fez exatamente o que Deus disse. Quando Noé embarcou na arca, quando o grande temporal caiu dos céus, Noé viu que as palavras de Deus tinham se realizado, que suas palavras tinham se cumprido. A ira de Deus tinha caído sobre o mundo e ninguém podia mudar tudo isso. Quantos anos Noé levou para construir a arca? Cento e vinte anos. O que cento e vinte anos representam para as pessoas de hoje é mais do que o tempo de vida de uma pessoa normal. Talvez até mais do que o tempo de vida de duas pessoas. No entanto, durante esses cento e vinte anos, Noé fez uma única coisa e ele fez a mesma coisa todos os dias. Naquele tempo pré-industrial, naquela era antes da comunicação das informações, naquela era em que tudo dependia das duas mãos de uma pessoa e de trabalhos físicos, Noé fazia a mesma coisa todos os dias. Durante cento e vinte anos, ele não desistiu nem parou. Cento e vinte anos. Como podemos conceber isso? Alguma outra pessoa da raça humana poderia ter permanecido comprometida a fazer uma coisa durante cento e vinte anos? Não surpreende que ninguém conseguiria permanecer comprometido fazendo a mesma coisa por cento e vinte anos. No entanto, houve um homem que, por cento e vinte anos, perseverou sem alteração naquilo que Deus tinha confiado a ele, sem jamais reclamar nem desistir, impérvio a qualquer ambiente externo e, no fim, o completou exatamente como Deus tinha dito. Que tipo de questão era essa? na raça humana, isso era raro, incomum, até único. Na longa corrente da história humana, entre todas as raças humanas que tinham seguido a Deus, isso foi completamente sem paralelos. Em termos da imensidão e da dificuldade da engenharia envolvida, do nível de fisicalidade e esforço que exigia e da duração que implicava, esse não era um empreendimento fácil, que é a razão pela qual, quando Noé fez isso, foi algo único entre a humanidade e ele é um modelo e exemplo para todos que seguem a Deus. Noé tinha ouvido apenas umas poucas mensagens e nessa época Deus não tinha expressado muitas palavras e por isso não há dúvida de que Noé não entendia muitas verdades. Ele não compreendia ciência moderna nem conhecimento moderno. Era um homem extremamente comum, um membro comum da raça humana. No entanto, em um aspecto, ele era diferente de todos os outros. Ele sabia obedecer as palavras de Deus. Ele sabia como seguir e obedecer as palavras de Deus. Sabia qual era o lugar do homem e era capaz de acreditar e se submeter verdadeiramente às palavras de Deus. Nada mais. Esses poucos princípios simples foram suficientes para permitir que Noé realizasse tudo o que Deus tinha confiado a ele. E ele perseverou nisso não só por alguns meses, nem por alguns anos, nem por algumas décadas, mas por mais de um século. Esse número não é assombroso? Quem poderia ter feito isso se não Noé? Ninguém. E por que não? Algumas pessoas dizem que é devido a não entender a verdade. Mas isso não está de acordo com os fatos. Quantas verdades Noé entendia? Por que Noé foi capaz de tudo isso? Os crentes de hoje leram muitas das palavras de Deus. Entendem alguma verdade? Por que então são incapazes disso? Outros dizem que é por causa dos caracteres corruptos das pessoas. Mas Noé não tinha um caráter corrupto? Por que Noé foi capaz de alcançar isso? Mas as pessoas de hoje não são? Porque as pessoas de hoje não acreditam nas palavras de Deus, não as tratam nem obedecem a elas como a verdade? E por que elas são incapazes de tratar as palavras de Deus como a verdade? Por que são incapazes de obedecer as palavras de Deus? Elas não têm um coração temente a Deus. Então, quando as pessoas não têm entendimento da verdade e não ouviram muitas verdades, como surge nelas um coração temente a Deus? Elas precisam ter humanidade e consciência. Isso mesmo. Na humanidade das pessoas devem estar presentes as duas coisas mais preciosas de todas. A primeira é consciência e a segunda é a razão da humanidade normal. A posse de consciência e razão da humanidade normal é o padrão mínimo para ser uma pessoa. É o padrão mínimo e mais básico para medir uma pessoa. Mas isso está ausente nas pessoas de hoje e, por isso, não importa quantas verdades ouçam e entendam, possuir um coração temente a Deus está fora de seu alcance. Qual, então, é a diferença essencial entre as pessoas de hoje e Noé? Elas não têm humanidade. E qual é a essência dessa falta de humanidade? Elas são bestas e demônios. Bestas e demônios. Não soa muito bem, mas está de acordo com os fatos. Uma forma mais educada de expressar seria dizer que elas não têm humanidade. As pessoas sem razão e sem humanidade não são humanos, são inferiores até mesmo aos animais. A razão pela qual Noé foi capaz de completar a comissão de Deus foi que, quando Noé ouviu as palavras de Deus, ele foi capaz de memorizá-las. Para ele, a comissão de Deus era um empreendimento vitalício. Sua fé era inabalável. Sua vontade permaneceu inalterada por cem anos. Foi porque ele tinha um coração que temia a Deus. Ele era uma pessoa real e tinha a razão máxima de que Deus tinha confiado a ele a construção da arca. Pessoas com tanta razão e humanidade como Noé são muito raras, seria muito difícil encontrar outra. Na verdade, Noé só foi capaz de fazer uma coisa. Era muito simples. Depois de ouvir as palavras de Deus, ele as executou e o fez sem concessão. Ele nunca teve nenhuma dúvida nem jamais desistiu. Ele continuou fazendo o que Deus exigiu que fizesse, ele o executou e implementou da forma como Deus lhe tinha dito, sem concessão, sem qualquer consideração do porquê, nem de seu lucro ou perda. Ele se lembrou das palavras de Deus. Deus destruirá o mundo. Você deve construir uma arca sem demora e quando ela estiver terminada e as águas do dilúvio vierem, vocês todos deverão embarcar na arca e todos aqueles que não tiverem embarcado na arca perecerão. Ele não sabia quando isso de que Deus tinha falado viria a acontecer. Só que o que é dito por Deus deve ser cumprido, que todas as palavras de Deus são verdadeiras, sem nenhuma falsa entre elas, e que, no que diz respeito a quando elas se realizarão, a em que momento elas se materializarão, isso cabe a Deus. Ele sabia que sua única tarefa naquele momento era lembrar firmemente tudo o que Deus tinha dito, e não desperdiçar tempo na execução. tais eram os pensamentos de Noé. Isso era o que ele pensava e foi o que ele fez, e esses são os fatos. Qual, então, é a diferença essencial entre vocês e Noé? Quando ouvimos a palavra de Deus, não a praticamos? Esse é o comportamento. Qual é a diferença essencial? carecemos de humanidade. É que Noé possuía as duas coisas que são o mínimo absoluto que o homem deve possuir, a consciência e a razão de uma humanidade normal. Vocês não possuem essas coisas. É justo dizer que Noé pode ser chamado de ser humano e que vocês não merecem ser chamados assim? Sim. Por que eu digo isso? Os fatos estão bem aí. Em termos daquilo que Noé fez, nem se fosse a metade, vocês não conseguiriam fazer uma porção minúscula daquilo. Noé foi capaz de persistir por cento e vinte anos. Por quantos anos vocês conseguiriam persistir? cem cinquenta dez cinco dois meio ano? Quais de vocês conseguiriam persistir por meio ano? Sair e procurar a madeira da qual Deus tinha falado, derrubá-la, descascá-la, secar a madeira e depois cortá-la em várias formas e tamanhos. vocês conseguiriam fazer isso por meio ano? A maioria de vocês está balançando a cabeça. Vocês não dariam conta nem de meio ano. E quanto a três meses? Algumas pessoas dizem, acho que três meses também seria difícil. Sou pequeno e delicado. Há mosquitos e outros insetos na floresta e também formigas e pulgas. Eu não suportaria se todos eles me mordessem. Além disso, cortar madeira todos os dias, fazer isso é um trabalho sujo e cansativo. Ao ar livre, com o sol ardendo e o vento soprando, minha pele ficaria queimada em menos de dois dias. Não é o tipo de trabalho que quero fazer. Existe algo mais fácil que eu possa ser ordenado a fazer? Você pode escolher o que Deus ordena que você faça? Não. Se você não consegue persistir por três meses, você tem submissão verdadeira? Você possui a realidade da submissão? Você não duraria três meses. Existe, então, alguém que duraria duas semanas? Algumas pessoas dizem, não sei reconhecer madeira de gofer nem derrubar uma árvore. Nem sei para que lado a árvore cairá quando a corto. E se ela cair em mim? Além disso, depois de cortar as árvores, o máximo que eu conseguiria carregar seria um ou dois troncos. Uma a mais e seria o fim da minha coluna e dos meus ombros. Certo? Vocês não conseguem dar conta nem de duas semanas. O que, então, vocês podem fazer? O que vocês podem alcançar quando são instruídos a obedecer as palavras de Deus, a se submeter às palavras de Deus, a implementar suas palavras? Além de usar computadores e dar ordens, o que vocês são capazes de fazer? Se este fosse o tempo de Noé, vocês teriam sido aquele que Deus chamou? Claro que não. Vocês não seriam aquele que Deus chamou. não seriam aquele que Deus favoreceu. Por quê? Porque você não é alguém que é capaz de se submeter após ouvir as palavras de Deus. E se esse não é o tipo de pessoa que você é, você merece viver? Quando o dilúvio vier, você vai merecer sobreviver? Não. Se não merecer, será destruído. Que tipo de pessoa é você se você não consegue implementar as palavras de Deus nem por duas semanas? Você é alguém que realmente acredita em Deus? Se, depois de ouvir as palavras de Deus, você é incapaz de executá-las, se não consegue durar duas semanas, não consegue nem suportar duas semanas de adversidade? Que efeito esse pouquinho de verdade que você entende tem sobre você? Se não tiver nem o pouquinho de efeito de mantê-lo na linha, então, para você, a verdade são apenas algumas palavras e isso não serve para absolutamente nada. Que tipo de pessoa é você se você entende todas essas verdades, mas quando é instruído a implementar as palavras de Deus e a sofrer quinze dias de adversidade, você é incapaz de suportar? Aos olhos de Deus, você é um ser criado qualificado? Considerando o sofrimento de Noé e seus cento e vinte anos de perseverança, há mais do que apenas uma pequena distância entre vocês. Não há comparação. A razão pela qual Deus chamou Noé e confiou a ele tudo o que ele queria que fosse feito foi que, aos olhos de Deus, Noé era capaz de obedecer as suas palavras, que ele era um homem a quem ele poderia confiar um grande empreendimento. Era confiável e era alguém que podia tornar realidade aquilo que Deus desejava que fosse feito. Aos olhos de Deus, essa era uma pessoa verdadeira. E vocês? Vocês não conseguem alcançar nenhuma dessas coisas. Não é difícil imaginar o que todos vocês são aos olhos de Deus. Vocês são seres humanos? são dignos de ser chamados de seres humanos? A resposta é clara. Não são. Eu encurtei o tempo o máximo possível para quinze dias, para duas semanas, e nenhum de vocês disse que o conseguiria fazer. O que isso mostra? Que toda a sua fé, lealdade e submissão equivalem a nada. O que vocês acreditam ser fé, lealdade e submissão não é nada para mim. Vocês se gabam de ser muito bons, mas, aos meus olhos, vocês carecem de tudo. Uma das coisas mais incríveis, mais admiráveis e mais dignas de imitação na história de Noé são seus cento e vinte anos de perseverança, seus cento e vinte anos de submissão e lealdade. Vejam, Deus errou em sua escolha da pessoa? Deus é o Deus que observa o ser mais íntimo do homem. Daquele vasto mar de pessoas, Ele escolheu Noé, Ele chamou Noé, e Deus não errou em sua escolha. Noé cumpriu suas expectativas, completou com sucesso aquilo que Deus tinha confiado a ele. Isso é testemunho. Isso é o que Deus queria. Isso é testemunho. Mas em vocês, existe qualquer indício ou sugestão disso? Não existe? claramente, esse testemunho está ausente em vocês. O que é revelado em vocês, o que Deus vê, é a marca da vergonha. Não existe uma única coisa ali que, quando se fala dela, possa levar as pessoas às lágrimas. Em relação às várias manifestações de Noé, especialmente sua crença firme nas palavras de Deus, em que não houve dúvida nem mudança por um século, e sua perseverança para construir a arca, que não vacilou por um século, e em relação à sua fé e força de vontade, ninguém na era moderna pode se comparar a isso. Ninguém está à altura dele. Ainda assim, ninguém dá a mínima para a lealdade e a submissão de Noé. Ninguém acredita que existe nisso qualquer coisa digna do apreço e da imitação das pessoas. Em vez disso, o que é mais importante para as pessoas agora? Repetir lemas e falar de doutrinas. Elas parecem entender muitas verdades e ter ganho a verdade. mas comparadas a Noé, elas não alcançaram um centésimo, um milésimo daquilo que ele fez. Como são deficientes? Existe um mundo de diferença. A partir da construção da Arca de Noé, vocês descobriram que tipo de pessoa é amado por Deus? Que tipo de qualidade, coração e integridade é encontrado naqueles que são amados por Deus? Vocês possuem todas as coisas que Noé possuía? Se você acha que tem a fé e a índole de Noé, então seria até perdoável que você apresentasse condições a Deus e tentasse negociar com Ele. Se você acha que está totalmente ausente em você, então eu lhe digo a verdade. Não se gabe, você é um nada. Aos olhos de Deus, você é menos do que um verme. Ainda assim, você tem a ousadia de tentar apresentar condições a Deus e negociar com Ele? Algumas pessoas dizem, se eu sou menos do que um verme, que tal eu servir como um cão na casa de Deus. Não, você não está apto para isso. Por que? Você não conseguiria vigiar a porta da casa de Deus. Assim, a meu ver, você não se equipara nem a um cão de guarda. Essas palavras são dolorosas para vocês? Isso é desagradável para vocês? Isso não pretende machucar sua autoestima. É uma afirmação baseada em fatos, uma declaração baseada em evidências e não é nem um pouco falso. É exatamente assim que vocês agem. É exatamente o que é exibido em vocês. É exatamente assim que vocês tratam Deus. E é também como vocês tratam tudo que Deus confia a vocês. Tudo o que eu disse é verdade e vem do coração. Encerraremos aqui a discussão da história de Noé. em tchau 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 Obrigado.